Qual a probabilidade de um navio naufragar perto de uma ilha e um OVNI cair na mesma ilha? Solta a vinheta! Já se inscreveu e deixou o like? Não deixe de dar o like que só assim o YouTube recomenda meus vídeos para mais pessoas. Se inscreveu e deixou o like, vamos para o vídeo! Um acontecimento totalmente fora do contexto saiu numa edição do jornal Hilsson Daily Post, do dia 2 de maio de 1897. O artigo do jornal estava baseado em um relato do marinheiro holandês com o nome de Olesson, que foi um dos poucos sobreviventes de um naufrágio. Ele fazia parte da tripulação a bordo do navio Cristine. Em outono de 1862, após uma forte tempestade no Oceano Índico, o navio colidiu com rochas e afundou. Parte da tripulação que sobreviveu chegou a uma ilha. Só que a luta pela vida continuava, a ilha era deserta e eles estavam sem provimentos. Semanas depois, outro acontecimento chamou a atenção dos marinheiros. Só que agora não era um naufrágio ou um navio de salvamento, mas sim um OVNI gigante que veio caindo e colidiu com um penhasco existente na ilha. Isto fez destes sobreviventes testemunhas únicas de tal evento. O marinheiro holandês relatou que o OVNI era tão grande quanto o navio de guerra daquela época e possuía quatro espécies de asas nas laterais, explicando que essas asas eram iguais às de pássaros, na época não tinha havendo. Os marinheiros tomaram coragem e se organizaram e foram ver o acidente. Foram caminhando com dificuldades e chegaram ao local onde estavam os destroços. Eles viram estranhos utensílios e equipamentos no compartimento interno do objeto. Encontraram doze corpos de homens em aparência, vestidos com roupas estranhas, sendo que eles possuíam uma estatura próxima de 3 metros e 60 de altura. As suas barbas e cabelos eram lisos na cor de bronze. Com a imagem destes seres gigantes, certos náufragos surtaram e um deles caiu do penhasco. Os sobreviventes pegaram parte do objeto e fizeram uma espécie de balsa. Com a balsa pronta, partiram para o mar. E a sorte que parecia que tinham os abandonado apareceu depois de 3 dias em forma de uma traimeira russa que os resgatou. Por conta de tudo que aconteceu na ilha, o grupo agora era menor e um deles era o marinheiro holandês Oleson, que deu o seu relato ao Houston Daily Post, fazendo ser de conhecimento público algo que jamais saberíamos. E aí, você conhecia esse caso? Deixe um comentário e divulgue. Se gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva, deixe o like e ative o sininho. E eu mais uma vez agradeço e valeu!